Minecraft, mas eu prendi o meu namorado nessa prisão de bedrocks Valendo 100 reais, tu tem que sair da minha prisão Lembrando que lá fora, se você conseguir sair, você está em volta de muitas lavas, tá? Meu Deus, e o que eu tenho que fazer, Alessandra? Teveira, seis de teto, saca a cabeça Ahn, tá bom, beleza, aqui eu tenho um balde de água e um ovo de chucar Tá, o que eu vou fazer com isso aqui, véi? Ó, primeiro dá pra eu subir aqui, que eu já sei, ó, sou inteligente, sou inteligente Ah, talvez eu sei, hein? Ou não? Deixa eu ver Será que é isso aqui mesmo? Peraí, ah, já sei Tá, ó, e o chucar vai me bater agora Bate-me, chucar, vem Aê, haha Ah não, não acredito Esse aqui foi muito fácil Eu duvido você deixar o like e se inscrever com a ponta do nariz